Música Os baixinhos do Centro de Referência de Assistência Social de Senador Canedo tiveram uma experiência inesquecível ao visitar as instalações da Alego. Eu aprendi muitas coisas boas, como não beber, não fumar e não atravessar quando tiver vermelho trânsito. Não podemos vender bebida para crianças e toda criança tem o direito de brincar. Para a professora Etienne de Oliveira, servidora da casa, a visita dos pequenos é importante, porque dá a eles informações para o crescimento como cidadão. De uma forma lúdica, poder apresentar a essas crianças os seus direitos e também seus deveres. É o exercício da cidadania, o que é ser cidadão, é saber que desde a saída de casa, indo para a escola, eles têm direitos, mas também têm as suas obrigações. A servidora e assessora parlamentar Sandra Silene, representando o deputado Mauro Rubem, falou sobre essa iniciativa. Apesar de elas serem ainda pequenas, mas é despertando nessas crianças pequenas que nós vamos colher bons frutos com certeza no nosso futuro. E o gabinete do deputado Mauro Rubem abraça com o maior carinho essa visita e estamos à disposição para organizar com outras escolas, instituições que desejarem vir aqui visitar-nos. A coordenadora do CRAS da Vila Galvão em Senador Canedo, Eleusa Mendes Mascarenhas, destacou a importância deste momento. É gratificante para a gente estar trazendo essas crianças aqui, porque são crianças, famílias que vivem em vulnerabilidades sociais, são crianças que não têm a oportunidade de estar nesses espaços. Então a gente trouxe eles aqui para conhecer um pouco como é que funciona, como é que as leis são criadas, né, e eles conheceram os espaços que não são, que às vezes pode acontecer, mas eles nunca chegaram a vir. Depois de assistir a uma aula de história ministrada pela professora Etienne, olhares curiosos e ingênuos conheceram o ambiente em que os deputados estaduais fazem as leis. Quando uma criança entrou aqui comigo, eu estava segurando-me e ela falou assim, tia, está parecendo que eu estou no Matrix, de cabeça para baixo.